Então, na física, a gente já falava muito sobre análise de dados, né? Isso desde os laboratórios, assim, mais básicos. E aí, já era um termo comum. Acredito que método científico também já era bem comum. Mas esse termo, data science, foi um hype, né? Tipo, eu lembro que na época ninguém falava de ciência de dados e aí, do nada, deu esse boom. E aí, foi um momento que eu refleti, assim, nossa, eu acho que eu estou fazendo ciência de dados e eu não sei. Tanto que eu falo sempre que ciência de dados vai muito além, né? Dessas técnicas mais avançadas de machine learning, de p-learning. Porque eu só trabalhava com matemática e estatística, então eu já estava fazendo ciência de dados sem PCV. Então, foi quando eu tive esse insight. Mas eu lembro que na época não era tão divulgado, assim, esse termo, né? Que a gente usa hoje. Oi, gente! Eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. No Olá Mundo de hoje, vocês vão assistir o papo que eu bati com a Liz Barreto, que atualmente é estudante de computação e trabalha na área de dados na XP. Esse episódio do Olá Mundo faz parte de uma temporada especial em que eu estou conversando com mulheres que trabalham na área de dados. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe, eu trabalho na área de dados, sou cientista de dados, gosto muito dessa área e resolvi tomar essa iniciativa para mostrar as possibilidades de atuação nessa área e para mostrar também que tem muito espaço para a gente enquanto mulheres conquistar. E se você é homem, pode ficar tranquilo, não se sinta desprestigiado, porque você também pode se beneficiar dessa conversa. A Liz Barreto é estudante de computação e atualmente estagia na área de dados na XP. Ela também é muito atuante em várias comunidades e foi assim que eu a conheci no evento da comunidade Women in Data Science do Rio de Janeiro, em que ela estava palestrando, falando sobre a sua trajetória. Se você ainda é um estudante, eu acho que esse papo pode te inspirar muito e se você é iniciante na área de dados, independente da sua idade, você também pode se beneficiar muito das dicas que a Liz deu. Alguns pontos que me chamaram a atenção na Liz foi a disponibilidade dela em contribuir nas comunidades e também a forma como ela se comunica, né? Com bastante desenvoltura. E assim como ela, você também pode desenvolver essa habilidade. Mesmo que você seja tímido, ainda se sinta inseguro falando em público ou falando com pessoas desconhecidas, existem maneiras de você treinar e praticar a comunicação para que isso seja mais tranquilo para você. Eu mesma já fui bem mais insegura e tinha mais dificuldade de conversar com a câmera. Se você assistiu meu primeiro vídeo aqui no canal, talvez você consiga perceber isso. Ou talvez eu tenha conseguido disfarçar bem. Mas a verdade é que hoje eu me sinto muito mais à vontade depois de já ter feito muitos vídeos. O fato curioso é que a gente se conheceu por causa de uma comunidade de mulheres de Data Science e isso é bem representativo aí desse momento que a gente está vivendo e dessa série que eu estou criando aqui. Então, eu quero fazer uma série de papos no canal com mulheres da área de dados. Acho que vai ser muito legal. Então, se você está assistindo, já fica ligado, ativa as notificações para receber outros papos. Mas eu quero começar conversando com a Liz e pedindo para você se apresentar. Então, fala aí inicialmente quem é você e o que você faz atualmente. Ah, eu estou muito feliz pelo seu convite, Kiz. Eu sou super fã do canal. Então, minha história começa na Física. Eu sou baiana. Cheguei em Sergipe para estudar na Universidade Federal daqui. E eu comecei ali na pesquisa científica, fazendo iniciação. Foi meu primeiro contato com Python também. Dentro de uma pesquisa que eu fazia na área de Física da Matéria Condensada. Eu tinha mais um papel assim no sentido de Física Computacional. Mais do que Física Teórica, inclusive. Lá nesse laboratório que era de Física Experimental. E aí foi a primeira vez que eu comecei a me apaixonar por dados, né? Eu, quando fazia as minhas simulações, eu estava gerando dados. E depois tinha que fazer essa análise de dados. Era uma rotina assim que me deixou bem encantada. E eu comecei a pensar, nossa, será que eu sou tão apaixonada assim por dados? Ou eu sou tão apaixonada por Física? E aí eu percebi que minha paixão era por diversas aplicações assim na ciência. Não só por Física em si, né? Foi quando eu comecei até a repensar assim. Nossa, será que eu estou no curso perfeito para mim? Porque eu vi que eu queria estudar mais sobre Computação. E meio que chegou aquele momento do curso que eu estava tentando fazer duas graduações. Computação e Física. Aí decidi vir para Engenharia de Computação. É um curso que me deixou bem mais confortável. E foi assim que eu comecei a minha trajetória na área de dados. Dentro do laboratório de Física. Nossa, muito legal. Mas atualmente você está fazendo o quê? Você está estudando? Está trabalhando? Está fazendo os dois? Eu estou fazendo Engenharia de Computação. E ao mesmo tempo eu estou fazendo um estágio na XP. Na área de dados. É o meu primeiro estágio. Então, realmente assim, né? Estou começando agora na área. Você já adiantou, né? Como é que você entrou em um dos dados, assim, né? Você foi capturada aí por esse processo. Mas eu queria entender um pouco melhor, já que a gente está falando, assim, né? Especificamente sobre isso. Quando foi que você começou a dar nome às coisas, sabe? Porque primeiro você estava lá fazendo as aplicações e resolvendo os problemas. Sim. Usando o método científico no laboratório. E aí quando foi que você entendeu que aquilo era análise de dados? Ou era um processo que era ciência de dados? Quando você descobriu esse nome, né? Então, na física a gente já falava muito sobre análise de dados, né? Isso desde os laboratórios, assim, mais básicos. E aí já era um termo comum. Acredito que método científico também já era bem comum. Mas esse termo, data science, foi um hype, né? Tipo, eu lembro que na época ninguém falava de ciência de dados. E aí do nada deu esse boom. E aí foi um momento que eu refleti assim. Nossa, eu acho que eu estou fazendo ciência de dados e eu não sei. Tanto que eu falo sempre que ciência de dados vai muito além, né? Dessas técnicas mais avançadas de machine learning, de p-learning. Porque eu só trabalhava com matemática e estatística. Então, eu já estava fazendo ciência de dados sem perceber. Então, foi quando eu tive esse insight. Mas eu lembro que na época não era tão divulgado, assim, esse termo, né? Que a gente usa hoje. Sim, perfeito. É muito legal, assim. Porque eu acho que acaba sendo um processo comum. Hoje em dia está muito no hype, como você falou. Mas, sei lá, um ou dois anos, talvez mais dois ou três, na verdade, assim, era menos, né? E aí, às vezes, a gente já estava trabalhando ali na área. Acho que com muita gente aconteceu isso, né? Você está trabalhando com estatística, enfim, até com matemática e física. E você percebe que tudo que você está fazendo se parece com algo que agora está sendo chamado de ciência de dados, assim. Então, eu acho que é legal falar disso. E também você mostra que existem vários caminhos para chegar nesse mesmo lugar, né? Então, o pessoal pergunta muito sobre formação e faculdade específica para ciência de dados. E eu acredito muito que não existe tanto esse lugar, sabe? Do curso perfeito, como você aí chegou a se questionar. E queria saber também a sua opinião sobre isso. Então, eu sou da mesma opinião que você. Inclusive, foi algo que eu passei a refletir e ver em comum, né? Com o vídeo que saiu no canal de vocês sobre essa questão. Não existe transição de carreira. Eu super me identifiquei. Porque, realmente, eu acho que cada área, ela tem essa agregação com ciência de dados. Eu acabei fazendo essa transição de curso e não de carreira, mas por interesse pela computação em si e não por ciência de dados. Tanto que, agora, dentro do meu estágio, eu já estou ali com um pezinho em engenharia de dados. Eu estou começando a achar interessante alguns processos. Então, é mais, assim, por essa paixão pela computação. Eu acho que ciência de dados vai muito além da computação, né? A gente sabe que exige muito da nossa capacidade analítica, da nossa criatividade. Até em questão de soft skills, comunicação, storytelling. E vai muito além, realmente, assim, do que é programação. Você já adiantou um pouco de uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou repetir para a gente entrar um pouco mais nesse tópico, que é, você se imaginava onde você está, assim, dá para entender que não. Você até fez mudanças no caminho. E eu acho legal, inclusive, que você se permitiu isso, sabe? De olhar em volta e dizer, ah, vou mudar de curso, vou criar outras possibilidades e não necessariamente estar apegada àquela primeira escolha que você fez no vestibular, assim. Então, eu também queria que você falasse um pouco sobre esse processo, assim, de se imaginar ou não. E até dentro da área de dados e dentro da área de computação, que é uma área majoritariamente masculina, como é que foi esse processo para você se entender que aquele ali era um lugar possível para você? Então, eu acho que tudo começou com essa questão da conjuntura da pesquisa em nosso país. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, a gente falava muito de Ciências Sem Fronteiras e, tipo, em menos de um ano acabou aquele programa. E eu lembro que já teve esse corte nas bolsas e aí eu lembro que eu estava ficando muito desestimulada com essa questão, ah, eu quero muito estudar isso daqui, eu sou apaixonada pelo que eu estou estudando. Mas será que não tem nenhuma oportunidade além da academia? Será que eu preciso realmente terminar a universidade dentro desse curso e ficar pensando que essa é a única alternativa, que eu preciso depender de bolsa e tudo mais? E foi quando eu comecei a vislumbrar essa questão, desde quando eu estava na física, na verdade, fazer um estágio na área de dados, porque eu via que tinha tudo a ver com o perfil da gente de cientista mesmo, assim, né? Tanto que não é à toa que se chama cientista de dados, eu acho que tinha tudo a ver com essas skills que a gente acaba desenvolvendo na pesquisa. Então, acaba sendo uma alternativa também para quem faz pesquisa na iniciação científica, né? Nossa, perfeito. Acho que, às vezes, passa batido, mas a palavra cientista, ela é, de fato, muito importante nessa posição. Então, muito legal que você teve essa visão. E, bom, nesse processo, né, para você também conseguir trilhar o seu caminho e identificar melhor qual era essa trajetória, você acabou se aproximando de algumas comunidades, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que tem sido essa experiência de contribuir também? Com certeza. Inclusive, esqueci, né, de falar na minha apresentação, mas eu faço parte do Pileires, é minha comunidade, assim, do coração, mas sempre estou ali com um pezinho na minha, gosto também da programaria, da Maker's Code, e eu acho que é uma peça fundamental, principalmente para as mulheres que estão pensando em entrar na área da tecnologia, na área de dados, porque é onde você consegue se desenvolver, você tem uma soltura muito maior do que dentro da academia, você sente que você realmente tem essa liberdade para você tirar dúvidas, é algo que a gente não vê com frequência, né, dentro de um ambiente acadêmico, porque é um espaço muito aberto para quem está começando. E também é um ponto de apoio, né, a gente não pode deixar de falar disso, porque, por exemplo, eu sou uma mulher lésbica, e eu lembro que isso pesava muito quando eu pensava em ir para a área de tecnologia. Eu ficava pensando, nossa, será como é que vai ser chegar lá numa empresa, eu não sei como é, e esse ponto de apoio, ele é fundamental para essa questão de inclusão, de diversidade, de você, inclusive, perguntar, às vezes, para alguém que já está naquela empresa há mais tempo, nossa, vale a pena eu chegar aí, e você conta a sua trajetória, e as pessoas vão te apoiar nesse processo, né, de transição. Muito bom, é uma forma da gente se proteger, né, então, eu acho que, enfim, como mulher ou de qualquer outro grupo aí que é menos representado nessa área, é muito legal a gente trocar informação, porque, às vezes, a gente sabe que é um lugar muito legal, ou, às vezes, a gente sabe que não é tão legal e a gente já está querendo sair, então, essa troca, ela ajuda realmente muito, e foi assim que você chegou até a XP, então? Sim, com certeza. Quando eu estava migrando para a área da computação, eu estava na física, eu já tinha contato com meninas da área da computação, aqui em Sergipe, e aí, como eu já estava trabalhando com Python há algum tempo lá na física, a gente pensou em criar a comunidade Pileiros, ela não existia ainda aqui em Sergipe, e foi a primeira vez que eu tive essa sensação, assim, de, nossa, sororidade na tecnologia, porque as meninas da Paraíba se juntaram com as meninas de Fortaleza para ajudar a gente a criar a comunidade de Sergipe. Então, foi uma coisa, assim, também de força da mulher nordestina, e vamos se juntar para a gente criar essa comunidade onde não existe. E foi aí que eu comecei a participar das comunidades, cheguei até a Mia, né? Inclusive, esse processo seletivo que eu participei foi uma parceria da Mia com a XP, ou seja, se eu não estivesse dentro desse ambiente das comunidades, eu nunca ia saber que estava rolando o processo. E tem muita coisa, assim, que você tem a ganhar para, além dessa integração, né, que você tem com as mulheres, principalmente em sentido de carreira. Você fica sabendo de vaga, de oportunidade, tudo está rolando dentro daquele universo, aí se você está lá fora, você está sozinha. Sim, é muito importante, assim, o trabalho que a gente faz aqui na internet, né, e você também, eu vejo que contribui bastante, é para isso, mas existem lugares em que, né, tem mais informação, então você tem que se aproximar dessas pessoas, dessas comunidades, para conseguir entender primeiro o que você tem que fazer, por onde você pode começar, e onde é que estão as melhores oportunidades, então, realmente, é fundamental. Eu queria perguntar também, como é que você aprendeu a programar? Então, você falou da física computacional, mas eu queria saber como foi o seu Olá Mundo, já que o nome do nosso quadro é esse, embora esse seja especial, voltado para dados, ainda é o Olá Mundo, então, queria saber como é que foi a primeira experiência, qual foi a linguagem, se foi difícil, se foi assustador, como é que foi isso? Nossa, o meu Olá Mundo foi bem estranho, porque foi em Pascal, uma disciplina que eu peguei na universidade, foi no papel, sabe? Mas eu lembro até hoje, assim, a professora ensinando, eu fiquei, nossa, meu Deus, como assim eu estou fazendo um Olá Mundo no papel? Porque foi a primeira vez, e aí eu lembro que eu não gostei muito, eu falei, nossa, eu acho que eu não gostei muito de Pascal, quando eu instalei no computador foi pior, eu falei, não, não rola, e aí eu tranquei a matéria, peguei de novo, e aí, tanto que Python virou minha linguagem, assim, do coração, que eu tinha pegado com Python, e aí sim, eu considero que foi meu Olá Mundo, assim, aquela coisa vislumbrante, que você fala, nossa, gente, isso é muito bom, eu quero continuar fazendo isso daqui. Então, mesmo tendo aprendido com Pascal, né, no início, eu acho que essa experiência que marcou mesmo foi com Python. Teve mais gente que já passou aqui nesse quadro que teve essa experiência com Pascal, então é interessante ouvir isso. Além dessa questão toda, né, você tem uma trajetória muito legal, mas a gente se conheceu há algumas semanas atrás, num evento, né, do WIDS aí, Women in Data Science, do Rio de Janeiro, você estava dando uma palestra, foi assim que eu conheci melhor a sua história, resolvi te chamar pra gente conversar aqui, e o que me chamou muito a atenção é que você está numa fase meio que inicial da sua carreira, mas você é super desenvolta, se comunica super bem, né, já tem uma certa maturidade também pra fazer as escolhas, o que é muito legal. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que a habilidade de comunicação ela é importante pra quem é cientista de dados ou está trabalhando nessa área. Em geral, assim, pra quem está trabalhando com times, essa habilidade é importante, mas a gente costuma dizer que pro cientista de dados é um pouco mais, por conta até da complexidade dos temas que a gente lida e a forma como a gente precisa traduzir isso, né, contar as histórias a partir dos dados, como a gente costuma falar. Então eu queria entender como foi esse seu processo, e até pra deixar alguma dica, de repente, pra alguém que queira se desenvolver também nesse sentido. Ai, Kise, muito obrigada. E, assim, eu acho que eu soube aproveitar muito bem o ambiente acadêmico da universidade pública, tanto que eu sempre falo, gente, seja a favor da universidade pública, porque você tem muito conhecimento ali que vai além da sala de aula. Eu participei de empresa júnior, eu cheguei até a ser diretora de gestora de projetos da empresa júnior, então foi algo que me ajudou muito. a desenvolver essa comunicação. Eu gostava muito de participar de eventos de física, eu era, assim, pipoca, tipo, você podia falar, é de astrofísica, eu tava lá também. Então isso aí me ajudava, porque eu queria conversar com as pessoas que tinham palestrado, eu achava algumas palestras fantásticas, eu ficava, nossa, eu quero aprender a ser assim, sabe? E aí, eu acho que fora da universidade, porque eu sei que muita gente não tá na universidade ainda, as comunidades, elas têm esse papel também. Tanto que, minha primeira palestra foi na Python Brasil, e quem me empurrou foi a programaria, foi o Pileiros, foram as meninas que falaram, Liz, você tem que falar sobre física e Python, você tem que mostrar isso pro mundo, porque tem gente que quer saber sobre física e Python. E aí, se você tem algum ponto de apoio, que seja uma empresa júnior, ou você tá numa comunidade de tecnologia, você acaba desenvolvendo todo esse potencial, né? E realmente, acho que no início, assim, no início não, acho que até por bastante tempo, esse ponto de apoio faz muita diferença, assim, porque vai dar aquele frio na barriga na hora que você for fazer a palestra, e num evento super reconhecido como a Python Brasil, então, muito bom também que tenham te incentivado, e deu super certo, né? Porque não parou mais. Sim, foi a primeira palestra, e eu não quis mais parar. Eu lembro que, algo que eu achei bem interessante, que me fez revisitar muito as coisas da física, foi quando me falaram lá no Pileiro em São Paulo, Liz, vamos pra uma oficina de Python com física, mas tem que ser física de ensino médio, e aí, nossa, foi um desafio, né? Tipo, sem imaginar, vou ter que explicar Python, que vai ser um hello world ali no Google Colab, com física, tipo assim, a mecânica mais básica, né? Que você conseguir imaginar. E rolou, tipo, a galera curtiu, teve muita menina que falou, Liz, você me fez gostar de física pela primeira vez, eu plotei um gráfico, e tipo, fiquei assim, maravilhada com física, eu não sabia que física era legal. Então, eu acho que ainda tem esse lado, né? Você pegar algo que você gosta, que você é apaixonado, eu acho que você me entende muito bem nisso, pra você falar sobre algo que você acha muito gostoso de falar, porque, né, não adianta você ficar falando sobre coisas que você não gosta, você não vai conseguir passar essa emoção pras pessoas, e eu acho que quando eu falo de física e Python, é aquilo que realmente meus olhos brilham quando eu tô falando. Muito bom, essa dica, ela é fundamental, assim, né? Principalmente, você nem precisa começar treinando comunicação falando sobre temas técnicos, podem ser sobre outros assuntos que você já gosta, né? Com certeza. Não, e pode ser sobre qualquer coisa, eu costumo falar, assim, com as meninas, gente, você pode falar sobre carreira, você pode falar sobre mangá, você pode falar sobre astronomia, sobre o que você gosta, sabe? E isso é muito bacana, porque sempre você vai acabar encontrando pessoas que gostam, também, daquele mesmo tema. Eu lembro que antes eu pensava em falar sobre ficção científica, eu gosto muito de ficção científica, e aí, sabe, tem muita gente que gosta também, então pode ser um comecinho, você não precisa falar sobre coisas técnicas, faz um medium e começa a falar sobre os livros que você tá lendo. Eu acho que toda forma de comunicação, ela é bem-vinda, por exemplo, você, ah, eu não me dou bem falando, vou fazer um tutorial aqui de alguma coisa que eu aprendi, eu achei legal, e isso ajuda muito também. Bom, eu queria, já até encaminhando um pouco para o final, eu queria pedir algumas dicas aí para quem tá começando sobre dois assuntos, né, o primeiro é sobre estágio, porque acho que conseguir um estágio na área de dados é, assim, uma coisa muito legal, e muita gente gostaria de conseguir, não sei se é tão simples, se é tão fácil, então queria saber se você tem alguma dica nesse sentido, e também para quem tá aí pensando em transitar de carreira, né, e aí você até mencionou que aqui no canal a gente não usa muito esse termo transição, porque é uma carreira só, você vai levar a sua bagagem de onde você tá partindo para onde você vai, né, então não é bem uma transição, mas é uma mudança de direção, assim, no mínimo, então queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para o pessoal que tá assistindo. Eu imagino que algo fundamental é essa questão da marca pessoal, você precisa hoje em dia ir muito além do currículo, faz o seu personal branding, marca presença ali no LinkedIn, faz os seus projetos, sobe para o GitHub, você não precisa de experiência prévia, algo que parece assustador de primeira é você imaginar, nossa, eu preciso de experiência, mas tem alguns eventos que acontecem, por exemplo, o Hacktoberfest, onde você tem a oportunidade de contribuir com vários projetos open source, então já vai ficar lá no seu GitHub suas contribuições. Eu acredito também que é fundamental o networking, então vem até novamente a esse papel das comunidades, você tem que estar ali se comunicando com as pessoas, descobrindo quais são as melhores empresas para você trabalhar. A gente sabe que, por exemplo, hoje em dia é muito complicado você pensar que existem ambientes que não são seguros ainda, e eu acho que para quem está começando é muito bom você ter esse cuidado. Será que eu, enquanto mulher preta, será que eu, enquanto mulher lésbica, eu vou me sentir bem dentro desse ambiente, dessa empresa? vou pesquisar um pouco mais. E aí, quando você perceber que essa empresa tem essa cultura, essa aderência com a sua cultura, porque você ainda é estudante, então tem tempo para procurar. Você não precisa embarcar de primeira na pior empresa que as pessoas estão detonando, né? E eu acho que essa experiência, assim como primeira experiência, é super válida, é muito importante. E para além disso, eu acredito que realmente você começar a se engajar, você pesquisar um pouco mais sobre diversidade, a gente sabe que vai muito além do conteúdo técnico, hoje em dia você precisa, além da comunicação, você precisa entender que existem pessoas diversas, que as pessoas, elas estão procurando por equidade, e se você é um universitário, ainda um estudante, que você ainda tem aquele pensamento dentro da bolha, eu não gostaria de trabalhar com pessoa trans, não gosto de pessoas trans, infelizmente você vai acabar nas piores empresas, porque a gente sabe que as maiores empresas de tecnologia, de dados, elas já estão com essa aderência de diversidade e inclusão. E é algo que eu estou falando muito para as pessoas, porque elas não percebem o quanto isso é importante, você conhecer um pouco mais sobre esse mundo. Isso traz também um aspecto que é interessante, que é a sua contratação como estagiário ou como efetivo, ela vai muito além das suas habilidades técnicas, e aí você geralmente vai ter que trabalhar com um time, com mais pessoas, e aí a forma como você se porta, se comporta, o que você pensa vai ser levado em conta também na hora da contratação. Então realmente é importante você frisar isso. E bom, como eu fiz duas perguntas, eu vou repetir a segunda, que era sobre a questão da transição de carreira, entre aspas. Se você tem alguma recomendação nesse sentido, eu acho que é muito normal sentir segurança quando a gente está cogitando novas possibilidades, e acho que talvez você, por ser uma cientista, tivesse um pouco menos esse medo de testar e de errar, mas eu acho que em geral o problema está nesse lugar aí. Então, eu acho que quando você passa a frequentar, não só comunidades, mas eventos de tecnologia da área de dados, você vai perceber que essa é uma narrativa que está acontecendo com várias pessoas, e isso é muito legal, por isso que eu gosto tanto de participar dos eventos. Você vai ver ali pessoas que, por exemplo, a Loiane, ela saiu da medicina, e agora ela é também da área de dados da IA, e você também tem várias pessoas que passam a ser referência, você olha, nossa, nunca imaginei, por exemplo, uma amiga minha que fez enfermagem, agora também está tendo a primeira experiência como cientista de dados, lá no Data Prev, e aí você fica assim, nossa gente, que incrível, ou seja, eu não preciso fazer de fato um curso de computação, um curso de estatística para chegar até lá, e eu acho que é muito sobre você conhecer essas pessoas que vão se tornar suas referências, isso é algo muito importante, você ter referências. E que também, provavelmente, vão ser seus futuros colegas de trabalho, né? Sim. Então, quanto antes você se conectar com essas pessoas, melhor. Muito bom você ter falado sobre isso, Kize, porque isso foi o que aconteceu comigo, quando eu conheci a Dani Monteiro e a Karina Sucupira, foi a primeira vez que eu ouvi falar na XP, eu não sabia o que era XP, porque eu era daquela bolha ali, acadêmica, e elas se tornaram minhas referências, eram duas mulheres engenheiras de dados, e eu falei, eu quero trabalhar nessa área. E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre a empresa, eu falei, olha, são duas mulheres pretas, elas estão ali à frente da área de dados, não tem como ser uma empresa ruim. E foi assim que eu comecei a contatar, sabe, lá no LinkedIn, eu perguntava como era trabalhar nessa área, não conhecia muito bem na época. Então, você imagina, hoje, eu sou estagiária na mesma empresa que essas duas mulheres, que eram minhas referências, então isso tem um poder muito grande. E provavelmente, pessoas que estão nos assistindo aqui, que vão te ter como referência, podem eventualmente trabalhar também, eu acho que esse ciclo, ele continua, né, é muito legal, assim, eu admiro muito, essas duas mulheres são incríveis também, espero que consiga trazê-las em algum momento aqui no canal, mas, bom, eu acho que esse papo foi muito bom, assim, eu queria já indicar o pessoal para te seguir aí nas redes todas, acompanhar as suas palestras, o que você tem feito e falado, que eu acho que é muito inspirador, e é isso, a gente tem que encontrar boas referências e que nos estimulem a atingir nosso objetivo e não que nos façam aí, né, ficar patinando ou até desistir. Para finalizar, eu queria deixar o espaço aberto, se você quiser deixar algum recado, divulgar algum projeto, comunidade totalmente livre. Eu queria deixar esse recado para todas as pessoas, se engajem nas comunidades de tecnologia, isso é algo, assim, fundamental para quem está começando, para você sentir que você está num espaço seguro. Vocês podem também entrar em contato comigo, fiquem à vontade para a gente trocar ideia sobre início de carreira, se você está fazendo transição, ou se você considera que existe só carreira em si, não existe transição, tudo bem também. E acredito que realmente é essa união que faz a força, né? A gente tem que pensar sempre nesse sentido da equidade, valorizar sempre questões que vão além da tecnologia e continuar sempre com esse pensamento, porque eu acho que no final é isso que importa, né? Pessoas é algo muito maior do que a tecnologia. Importantíssimo, até porque são essas nossas características de pessoas, de humanos, que nos diferenciam das máquinas, assim. E é o que vai sobrar no final para a gente não ser substituído totalmente. Então, é importante a gente se desenvolver cada vez mais nesse sentido, se comunicar com as pessoas, criar conexões e gerar valor para as pessoas. Eu acho que esse aí é o segredo de qualquer carreira. Então, fica também essa dica. Queria agradecer para você, muito obrigada. E convidar o pessoal a assistir outras conversas que a gente teve aqui no canal com pessoas brilhantes. Esse quadro é um que eu gosto muito porque a gente consegue contar histórias diferentes, várias trajetórias e entender que não existe um caminho certo, não existe um caminho linear para o sucesso. Você vai ter que construir aí, você vai ter que minerar o seu sucesso, mas você pode conseguir. Muito obrigada, Kize. Muito obrigada a todas as pessoas que estão assistindo, se inspirando e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Não se esqueçam de seguir a Liz nas redes sociais e entrar em contato com ela porque ela é uma pessoa que está mandando muito bem nesse início de carreira e eu tenho certeza que ela tem uma carreira brilhante pela frente. E se inscreve no canal para acompanhar essa temporada especial da série Olá, Mundo voltada para a área de dados. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.